Aqui vamos entrar, Cascata Lua Crescente, vamos ver o que nos espera. Olha aí, tem uma trilhazinha, tudo com escada pessoal, corda de segurança. É bacana demais. E aqui está a trilha Pedra do Sapo. Uma trilha bem bacana, tudo com corda, direitinho. Aqui vamos seguindo para a Cascata. Tudo com pedrinha, olha pessoal, não suja nem os pés aqui. Aí uma vertente, uma vertentezinha que é um pontilhãozinho. Tudo com corda, tudo limpo, organizado. Um recadinho aí para o pessoal que vim. Olha, temos churrasqueira aqui, com mesa, para te fazer o teu churrasco, teu almoço aí em família, em grupo. E ficar curtindo esse espetáculo da natureza. Olha que lindo. Lá a Cascata que vai seguindo o riacho. Olha que bacana. Então aqui, temos um banco para ficar admirando as maravilhas. E aqui temos mais uma trilha, certamente ela deve dar em algum lugar lá em cima. Olha que bacana. Que imagem, hein? Música Então aqui nesse lugar, pessoal, recanto da lua, que é a cidade do Cará. Temos essas águas cristalinas. Olha que banho maravilhoso. Para renovar as energias, hein? Só admirando essa paisagem linda. Essa é a imagem. Só o canal Tendê Coisarada proporciona. Tá bom, gurizada? Não se esqueça de inscrever no canal aí para ter mais notícias, mais vídeos de lugares maravilhosos como esse. O canal Tendê Coisarada está sempre aí mostrando um pouco aqui da natureza do nosso Rio Grande do Sul. Seja camping, seja trilha, seja ciclismo. Tudo para os amantes da natureza, do bem-estar, da família. Deixe o teu like, compartilhe com os teus amigos que gostam também de natureza aí nos teus grupos. Do WhatsApp, do Facebook. E deixe o teu comentário aí, a respeito aí dos vídeos. O que vocês querem que seja colocado, adicionado. O que vocês querem que seja retirado. Tá bom, gurizada? Tá bom, família? Fiquem todos com Deus. Boa semana. Se cuidem. Fui! Tchau, 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 tchau.